Música É verdade, comunidade Capitão Poço é a terceira obra que nós estamos já abrindo em oito meses com a certeza de que não só estamos abrindo um posto, mas nós estamos dignificando a atenção da saúde, a atenção básica, porque mais do que colocar prédios, nós estamos colocando o sentimento de humanidade e por isso nomeei aqui a nossa diretora Ruth Lênin, que vai fazer um grande trabalho. Olha gente, com muita dignidade, satisfação e prazer que hoje eu me encontro aqui na direção do nosso posto de saúde aqui do Clodinim e eu gostaria de convidar toda a população para vir conhecer tudo pronto, tudo magnífico, tudo completo para atender cada um da melhor maneira possível. Aqui a nossa equipe, eu quero uma equipe nota 10, porque trabalhar com saúde não é fácil. Mas se você quer algo de verdade, você torna o impossível possível. É isso que eu acho. Música E eu vou lá olhar e eu nesses quatro anos de governo meu, vocês vão ver como é que fica a cartão bolsa. Música